Não sou perfeito, sou mais um iluminão Adolescente estranho e fora do padrão Desde pequeno, mas capeta do jardim Agora eu sinto o peso todo sobre mim 28 anos, consequente, você não entende Fala mal da merda, tu, com a sua família Feliz no carro, na sua frente eu vou passar correndo E aí, quando o sol então sai, eu sei Nada me preocupa, nada errado nunca Não é minha culpa, se a vida é uma ilusão Hipocrisia e falsidade, os seus valores são dinheiro e poder Se ser adulto é desse jeito, então desculpa, eu nunca mais quero crescer E aí, quando o sol então sai, eu sei Nada me preocupa, nada errado nunca Não é minha culpa, se a vida é uma ilusão E aí, quando o sol então sai, eu sei Nada me preocupa, nada errado nunca Não é minha culpa, se a vida é uma ilusão Se a vida é uma ilusão Se a vida é uma ilusão E aí, quando o sol então sai, eu sei